Essa é a história de um homem que arriscou sua vida e seu sustento por causa de suas crenças. Um homem que defendeu a causa afro-americana de maneira sociológica, moral, educacional, atlética, espiritual e financeira. Essa é a história de Thomas Smith. Para entender sua história, temos que voltar ao ano de 1968. Martin Luther King, o grande ativista político pelos direitos civis, foi assassinado e povos em todo o mundo lamentaram sua morte. Houve revoltas estudantis na França, nos Estados Unidos. O movimento negro por direitos civis tomou uma linha mais radical. Mais tarde naquele mesmo ano, quando a Olimpíada foi realizada, o cenário esportivo e político havia começado a mudar. Os estudantes realizaram um violento protesto contra o dinheiro gasto pelas autoridades mexicanas para a realização dos jogos. E a África do Sul foi proibida de competir após a maioria das nações africanas ameaçar um boicote caso o país com um regime de apartheid participasse. Para esses atletas expostos ao público, havia uma chance de suas vozes serem ouvidas pela primeira vez. E o Projeto Olímpico para Direitos Humanos foi formado sob a liderança de Harry Edwards. Decidindo em diante, os Estados Unidos da América e os brancos não vão mais escolher nossos heróis. Nós vamos decidir quem são os nossos heróis. Era uma época em que os negros estavam realmente começando a definir suas próprias realidades. Até então, o movimento negro por direitos civis estava muito ligado à doutrina liberal branca, onde os interesses e as preocupações da dinâmica interna da sociedade negra não eram ignorados, mas eram sempre ocultados ou suavizados. Para Tom Smith, a hora havia chegado. Estudante de 23 anos da San José University State, ele já era o homem mais rápido do mundo na prova dos 200 metros. Naquela época, eu tive que perceber que estava envolvido porque era conhecido mundialmente por estar no auge dentro de uma classe social que era o atletismo. Eu tinha que fazer alguma coisa. Tinha que expressar meus sentimentos e disse várias vezes a mim mesmo. Meu Deus, Tommy, quando você estava na aula de gramática, nunca disse uma palavra. Você fez apenas o que pôde e seguiu em frente. Agora, Deus lhe pôs nessa situação e você tem que dizer alguma coisa. Somos PHD em velocidade. Toda vez que alguém é PHD, muito bom em alguma coisa, o povo quer ouvir mais dessas pessoas. Enfurecido com a maneira que os negros eram tratados em seu país, Smith, junto com seu colega de provas de velocidade, John Carlos, começou a organizar um plano que iria atingir seu clímax na Arena Olímpica. Na altitude da cidade do México, 34 recordes mundiais foram quebrados. Porém, o desempenho esportivo não era a maior preocupação de Smith. Havia duas coisas que estavam realmente me deixando inquieto. Uma distensão muscular e a pressão política por ter que vencer. Outro resultado era inviável. Eu tinha que vencer. Não havia margem para erro. Aí eu rezei antes da corrida e eu gosto de rezar. Imagina você fazer algo em que é o melhor do mundo e percebe que esse é o fim de tudo. Para suas marcas, preparar, depois o disparo. E o tiro. Eu pude ouvir o som do tiro por quase metade da corrida. Eu vi o Carlos na raia externa porque acho que ele estava na raia 4 e eu na 3. Aí eu pensei, o que eu preciso fazer agora? Dar 12 passos completos e aí tirar o pé do acelerador. Você pode perceber que meus braços sobem cerca de 6 a 8 passos antes e isso fez com que eu tirasse quase meio segundo. Eu estava com um sorriso enorme no rosto. Olha só, um baita sorriso. Após eu cruzar a linha de chegada e perceber onde eu estava, pensei, oh meu Deus. Sua corrida na final dos 200 metros rendeu a Smith não só a medalha de ouro olímpica, como também o recorde mundial com o tempo de 19,83 segundos. Para a maioria dos atletas, isso já seria o suficiente. Para Tommy, isso era apenas o começo. Estávamos esperando até a hora que nos chamaram para a premiação dos 200 metros. Quando fizeram isso, eu e o Carlos tínhamos conversado. Ele ficou com a luva esquerda porque eu queria a direita. Quando eu subi no pódio, acenei para todos, pus meu tênis no chão, estava com as meias por cima da calça. E isso começou a passar uma imagem negativa às pessoas nas arquibancadas. Tenho certeza que todo mundo pensou, por que as meias pretas? Ninguém usa meias pretas para correr. Sempre usam meias brancas. Bem, eu me perguntei, por que usar meias brancas? Ao lado de Carlos, que venceu o bronze, Smith ergueu seu punho direito com a luva negra como um protesto contra o tratamento aos negros e as outras minorias éticas em seu país. Porém, muitos americanos não aceitaram essa manifestação. Foi um gesto em silêncio ouvido em todo o mundo e fez com que as pessoas começassem a entender o que aconteceu, por que John Carlos e Tom Smith não disseram uma palavra. A palavra é que foi devorada pelas almas dos que viram o que aconteceu. A palavra dos espectadores e não dos protagonistas. Em vez de um protesto passivo que Smith e Carlos haviam planejado, muitos americanos o viram como um ato de deslealdade. Com o protesto fomos vistos como militantes, uns malucos da vida, porque éramos diferentes, queríamos igualdade e destacamos e usamos o atletismo, onde éramos especialistas para destacar as questões urgentes. Não era para fazermos aquilo. Era para nos comportarmos como bons meninos, subir no pódio e receber a medalha, pôr a mão no coração e respeitar a bandeira que não nos respeita. Eu não penso desse jeito. Um espectador interessado na causa era seu compatriota Bobby Binnon, que derrubou o recorde mundial no salto em distância na mesma Olimpíada. Acho que eles fizeram algo muito positivo, de uma maneira não violenta, mas a interpretação acabou saindo do contexto. E eles pagaram um preço muito alto por fazer algo que eu acredito que a mídia levou para outro caminho. Eu não sei como a mídia viu algo tão terrível naquele ato. E, para mim, isso destruiu a vida dos dois atletas. Smith e Carlos foram imediatamente banidos do time americano e tiveram que retornar para os Estados Unidos. Suas vidas haviam mudado para sempre. Hoje em dia, Smith vive uma vida tranquila em Los Angeles, com Deloice, sua terceira esposa, mas ele jamais se esquecerá da maneira que foi tratado. Quando retornamos da Olimpíada, eu achava que as pessoas ficariam orgulhosas porque representamos algo que havíamos trabalhado por quase três anos, mas não foi recebida exatamente dessa forma. O protesto em silêncio custou a dupla seu sustento de vida por muitos anos. Recebemos muitos tipos de ameaças. Ameaças de morte. Eu fui ameaçado. Alguém de Akron, acho que em Ohio, me fez uma ameaça de morte para o próximo jogo do Cincinnati Bengals, o time de futebol americano onde eu jogava. Se eu fosse visto com um uniforme, levaria um tiro. Estávamos com medo. Nossas esposas estavam com medo. Não tínhamos dinheiro e nem trabalho. Não havíamos terminado os estudos. Éramos uma dupla com nossas esposas, nos apoiando, lidando diretamente com o racismo em nosso país, que certamente tem sua cota de racistas e tendências racistas, e precisávamos de ajuda. Algo que não recebemos. Simples assim. A pressão de ser marginalizado cobrou o seu preço. O primeiro casamento de Smith acabou e a esposa de Carlos cometeu suicídio. Smith foi obrigado a deixar a Califórnia. No entanto, em 78, seus talentos foram finalmente reconhecidos. Ele entrou para o Hall da Fama do Atletismo e em 1999 recebeu o Prêmio de Esportista do Milênio. Tom Smith e seu protesto em silêncio jamais serão esquecidos. Tchau, 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 tchau Obrigado.